É duas horas, ok? Então, aquele museu até fala de trajetória que eu não estive desde 2021 para rio, você entende? A música trata de ficar rico, um jovem que vem de grito, que luta para subir na vida e que até vive em cima, creio hoje, você entende? É uma arte, nunca tinha nada. Hoje, Diatini, como como vive de música, é um lição que me traz para todos os jovens que estão curtindo, que têm um sonho de cantar, de fazer música porque eu tenho condições, a mim também que eu tinha condições, também eu sinto a mim que eu tinha condições de fazer música, há sempre que pôr-se grava um som, grava, luta para fazer um videoclipe, e hoje ele, você entende? A gente não tinha nada, gosta de no time, você entende? Gosta de no time, então, ainda passa a visão para aqueles putos que estão tentando música, que eu sou putos de andar, mas também que estão curtindo, e fazem música, a gente tem que ver para todos os jovens. Tudo é possível. Se não sai na nossa cabeça, se não sai com fogo, se não sai com gogra, nunca liga, certos os puxos, o paine da nossa caminhada, sem visa, ninguém sabe, Eu sei que não tô chegando, você entende? Muita tá falando um pouco de etiqueta e esse mundo lhe trazendo minha zomba Putz, pra damas também que tá muito encantando E... Muita música tá assim E a tatuagem é... Não é minha mãe que está ali, não? Não é minha mãe Olha E a... É aquela família, é aquilo que tá falando, tá falando da nossa trajetória na música Até hoje, traz visão pra putz É um estilo de música, é rap, rap crioulo É um rap crioulo Num estilo Também, sou bom venhoz também Mas minha IP Minha IP É... Pibes do Que também é um co-participação de mano SOS Muita estaria disponível Dia... Quatorze de... Abril, ok? Dia quatorze de abril De abril Tá estaria em novo IP Que também, sei, com quatro faixas Hã... Quatro faixas também, com uma faixa Também é um co-participação de minha mano SOS Muita, ok? Hã... Isso Minha família também nunca esquece de sorteio Que um... Flambo nos comenta Naquele post E manda ver um... Flambo quem ganha E naquele Flambo Mas já já também O Flambo é homem de palavras Sempre que me prometem um coisa Hã... Tá... 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 Tá falando, ok? Depois da minha sorteio Quem ganha ele É 100 euros E naquele que você prometeu Que só saí da Europa De um semi-show Usas é cheio pra fazer E ele também... Hã... Hã... E ora, tá coro Esse... Um... Eu sei, eu moro Já já Também tem um franquim que ganha Mas tá de rojo na cena, ok? Hã... Hã... Fazia banho na face... Na instagram... Na insta... Que ganha aí, minha mano... Que ganha, minha mano... Que ganha, minha mano, FG Hã... Tendo disponível Se ele sair dinheiro 200 euros Ali na Facebook Eu fazia 100 euros Já já também eu fazia Outro também Para quem fazia Arras quem fazia Arras quem fazia Que ele ikinda Ndã fazia Outro Para meus turus Entra Outros também ganha Sempre Ndã fazia Que ele é pra mim Ndãs merece Ndãs kita partilha Ndãs kita partilha Muziga Ndãs kita Ndãs kita Ndãs kita partilha Ndãs kita partilha Ndãs kita partilha Se... Alguhu-se Cosa linha... Ndãs kita partilha Ndã Já já Ndãs kita partilha Já já Ndãs kita partilha